o salve você está no canal caçador da noite um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk meu nome é sérgio e no vídeo de hoje nós vamos voltar a fazer uma coisa muito legal que é abrir caixa é eu tenho aqui eu acho que são sete caixas acumuladas ou com todas elas aqui a parte dela já do exterior parte delas é nacional como eu já falei muitos vídeos é durante décadas eu fui sempre um ávido comprador de material importado que eu comprava direto lá fora mas nos últimos tempos infelizmente nunca esteve tão caro fazer importação tão difícil com tanto problema então por conta disso eu passei a priorizar mais as distros brasileiras isso se reflete aqui nas na proveniência das caixas bom é eu tenho sete caixas aqui não sei se vai dar para abrir toda eu pretendo fazer dois vídeos de meia hora o que entrar nesses dois vídeos meia hora eu vou mostrar se por acaso algo ficar fora fica aí para um outro vídeo bom vamos lá então esse primeiro aqui é é uma caixinha da discórdia eu comprei de Portugal e dica aí para quem ainda se aventura a comprar coisa lá fora Portugal dos piores lugares para você comprar viu porque é um dos é um dos portos mais caros que tem é de Portugal né E como o porto ele entra na base de cálculo do imposto então vai lá para cima o imposto bem mas enfim vamos ver o que que é que tem aqui são só dois cds dois cds inclusive de bandas atuais de death metal dessa nova onda de death metal eu tô rindo para cima o mareless Arsenal nossa super vem e balando eu só espero que não seja aquele negócio sabe abre abre o filme tem nada né não tem sim tem os dois seres aqui são eles esse aqui é o disco de estreia do funeral vômit da colômbia é uma banda sensacional de death metal um eu li uma resenha que eles estariam até misturando um pouquinho de black metal nesse disco aqui eu não sei não sei se é mesmo ou não eu não conferi é lançado pelo extremo record da espanha o funeral vômit é eles têm um ep que foi é licenciado aqui no brasil pela me viu do Yuri Gross é e foi assim que eu conheci a banda cara esse ep que foi lançado pela me rio aqui no brasil é espetacular recomendo fortemente o depois que eu ouvi esse ap fui atrás de mais material deles eles ainda não tem muito material que é uma banda recente o final vômito e esse aqui é o bebê deles que foi lançado em 2023 ou será que já foi esse ano eu não me lembro bem da data mas funeral vômit banda muito muito legal de death metal old school da colômbia e o outro aqui é uma banda que essa eu conheço só por alto eu tenho um um disco deles aqui já na minha coleção mas eu confesso que tá na na prateleira dos discos por ouvir que eu tenho mais ou menos uns 400 discos para ouvir que eu compro ainda não tive tempo de de ouvir assim a lista bem longa às vezes eu compro coisa demora assim quase dois anos para ouvir mas e que eu não gosto de ouvir de orelhada né eu tenho essa coisa quando eu pego um CD para ouvir bem eu escuto assim inúmeras vezes você passa uma semana toda ouvindo disso é esse aqui do assim a banda chama Void Brot e tá bem nessa linha das as bandas da dessa nova onda de death metal old school esse é um é pezinho deles lançada pela Everlasting Spiel que é uma gravadora da Itália que se dedica muito a essas bandas de death metal da nova a nova safra mas com som antigo old school esse aqui é um e pezinho que tem uma faixa inédita três ao vivo e um cover do amorfis da época que o amorfis tocava death metal né a música é Black Embrace inclusive o amorfis na época que tocava death metal uma das coisas que que eu mais gosto dentro do cenário de death metal mas eu quase que estaria para dizer que que a um quando eles tocavam mesmo death metal pelo menos um death metal mais com eles nem chamavam amorfis né eles chamavam a borrinhas e aquele é p do a borrinhas lançado pela sua fim de que é um negócio mais foda que eu já ouvi em death metal todos todos os tempos na minha lista de melhores lançamentos de todos os tempos na minha lista assim de 10 melhores lançamentos de todos os tempos bom então mas esse aqui é o Void Rot com esse é pezinho deles que chama Telluric Dismemberment é uma banda também interessante para ficar de olho é pessoal que é a antena ligada aí para esse para essa nova safra de death metal Void Rot pronto bom só tinha esses dois cdezinhos e cara como eu paguei caro nesse cdezinho puta merda depois da taxa de importação cara realmente é é muito mais jogo você tentar encontrar aqui no Brasil em alguma distro que conseguiu pegar com troca coisa assim e acaba ficando mais barato que você pagar o preço cheio lá fora né o preço mesmo de é e para venda comum né e não para distribuição é fica muito caro tá muito caro mesmo é essa essa outra caixinha deixa eu só ver o que que é a olha só que legal essa aqui é uma caixa que ele veio do Anderson Araújo lá do interior de São Paulo é Itapevia eu acho que a cidade dele ele é um cara muito ligado a cena de nós cor que é uma cena que eu tenho aí visitado tenho me interessado e procurado coisa eu comprei umas tapes dele umas coisas bem algumas coisas bem obscuras outros não tanto mas dentro desse cenário mais nós é ele tem até uma gravadora chama setzombie gravadora dele bom vamos lá ele me mandou isso aqui tem um bocado de tempo já mas eu guardei para mostrar no no vídeo acabou que foi que eu estou esticando por aqui já deve ter mais de um mês eu acho que eu recebi esse pacote dele é difícil abrir bom vamos lá puxar aqui as primeiras fitas já vão sair já tem tempo que eu pedi esse negócio eu tenho não tenho muita lembrança certa do que que é que eu pedi nessas fitas ele tava oferecendo lá uma uma sei lá um monte de fita lá eu escolhi algumas das coisas que ele tava vendendo é a rocha só que legal cara isso aqui é um bootleg é um bootleg da do material chegar aqui mais perto é um bootleg do material antigo do porrada ultra suicida também conhecido como pus pus aqui de brasília é aqui tem o material antigo deles a as primeiras demos que eles lançaram tá aqui a fitinha e mais eu acho que temos ao vivos umas coisas também eu acho que tem um revir só aqui é e olha que é um bootleg né mas como esse material não tá disponível em em de forma oficial né a não ser nos tempos originais para quem tem daquela época eu não tenho então é legal pegar esse bootlegzinho legal você pega esse material o summer execution record só tem um bootleg né a foto da da galera e da simone def aqui né e essa simone def tem uma história engraçada né depois que ela lá é o uso é só tocar umas música meio esquisita umas coisas misturado no tribal industrial né eu não me interessa mais para aquele material que eles fazem mas o material antigo deles eu acho legal principalmente o primeiro ep dele aquele sorbo bordo acho bem foda aquele material e a simone def cara ela sabia tirar os riffs viu é e ela ela tinha a mãe até uns riffs meio assim destruction antigo né eu sempre gostei do do jeito que ela tocava é aí depois ela né abandonou até o metal foi fazer uns os pop rock né uma coisa engraçada mas enfim cada um sabe o que quer trilhar na vida né ou não né ou depois se arrepende olha só o que que tem aqui tem aqui uma demo ensaio de 88 olha cara que legal olha os nomes tu para toda a asa sua a sua é um lugar é um bairro aqui de brasil estuprador da asa sua bruxa pálida pesadelo militar esse pesadelo militar eles gravaram depois né e com letra em inglês eu acho que ficou é em inglês se não me engano né military nightmare acho que foi assim que eles é terceiro mundo que também foi regravado o furo e sexual devastation que eu também acho que no primeiro play deles tem isso gravado e tem uns bônus track gravados em 94 91 e tem um cover do slayer seasons in the abyss de gravado ao vivo se for o que que eu tô pensando aqui eu tava nesse show que tava foi esse cover dos seasons in the abyss os leite acabaram de lançar os seasons in the abyss e eles levaram uma couve eu tava nesse show é então tá aqui a fitinha né já mostrei do pulso material bem legal eu não sei se o se o anderson gordo ainda tem é mais mais fitas dessas que era a única que ele tem sei lá enfim mas cara muito legal esse bootlegzinho viu o material antigo do pulso bom vamos seguir aí tem bastante fita aqui para mostrar o que que é isso aqui acho que isso aqui é um nóis em a lipofrenia lipofrenia isso é uma banda manjada para vocês aí da cena noise que eu tenho ouvido bastante coisa e inclusive pesquisava para fazer um vídeo aí futuro que eu vou fazer mas ainda tem muita coisa para mim que a novidade e que talvez não seja novidade para o pessoal que milita na cena nós há mais tempo né ele me mandou também uma compilação zinha do real noise desculpe é o house dos estados unidos bar for peace né a demo bar for peace é uma banda bem famosa é mas esse aquele mandou de bônus porque inclusive esse bom for peace eu tenho um ep bootleg já há muito tempo do real razão é uma banda muito famosa né gravou esse bom for peace era tinha um um integrante da cena de rádio corne nova-iorquino e um dos caras que tocava lá era do eu acho que era daquele mei ramo de nova york se eu não tô enganado era essa que era a banda dele é e aí ele gravou um projeto de defnoise né na época e foi esse é o house chamado ban for peace inclusive quando eles lançaram a demo eles não tinham esse nome era um nome assim aí em final torment eu acho que era o nome aí depois eles eles se rebatizaram como é o house é menos menos clichê né E aí depois fizeram esse bootleg eu nem sei quando que foi feito o bootleg o epzinho do do real house que eu tenho aí na minha coleção mas é bootleg né isso aí ainda tá para ser relançado oficial vamos ver se alguém aparece para relançar esse material oficial na época é um material de culto esse cara esse real house americano uma das primeiras bandas de defnoise assim é do mundo eu acho que a demo deles é de 86 bom isso aqui que eu tô mostrando é um liprofenia foi isso mesmo que eu pedi liprofenia eu não sei se tem outra bem outra outra banda que acho que não essa demo foi gravada em 11 do 10 de 92 e eu acho que tem é ao vivo sei lá não sei é liprofenia sei que isso aqui deve ser nós o que eu posso toda certeza ainda tem que ouvir isso aqui eu peguei várias fitas assim que eu não sabia muito bem o que que eram as bandas só pelo período e pelos nomes assim eu falei isso aí deve ser nós quando eu tô muito interessada nessa cena aí então eu tenho feito uma uma caça né uma caça a esse tipo de material é bom ver que mais que tem tem umas 10 fitas aquele mandou um monte de adesivo também do sífilis um estiquezinho do sífilis do escárnio banda clássica de hc punk de são paulo aqueles símbolos da anti-música mufa que que é mufa eu não sei o que que é isso não bom vamos lá mais fitinha o que mais tem aqui a moléstia moléstia anti-musical shower uma demo do moléstia esse moléstia é um é uma banda que tá com bastante nome aí né a moléstia é moléstia nessa cena de barulheira deixa eu ver aqui quando que esse negócio foi gravado é uma cópia né isso aqui não é um original é uma cópia são as demos do moléstia mas é uma é uma é um grupo lezinho muito perfeito viu quer dizer eu acho que é uma que há um boot eu acho que é do rio né o moléstia tô vendo aqui bota fogo eu queria ver era amor o ano em que esse negócio foi gravado porque eu acho que o moléstia é uma banda mais antiga não é o moléstia me ajudem aí por favor eu não realmente eu não tenho não tenho certeza eu comprei um pouco essas tempos as cegas com o com o anderson gordo eu vi esse nome já várias vezes moléstia inclusive associado até mesmo a a a gore-grind e e eles têm mesmo né uma uma coisa assim uma pegada meio gore-grind pelos nomes das músicas e pela arte embora não dê para ver direito com xerox bem vagabundo mas é uma coisa meio meio splatter assim né o conceito parece eu acho que esse moléstia é uma banda antiga cara mas eu não tenho certeza bom como todas as coisas que às vezes eu faço esses o boxe do umas informações meio assim desencontradas que isso é uma coisa que eu faço de forma muito espontânea não faço preparação nenhuma para fazer essa abertura de caixa e muitas vezes eu compro coisa que eu nem sei direito o que é mas é aí nos comentários depois vai estar indicado o que que é esse o material que eu apresento e a data em que ele foi lançado então assim qualquer besteira que eu tenha dito aqui que que eu posso muito bem dizer é vai estar corrigida aí na seção de comentários eu sempre faço isso nos meus vídeos olha só rapaz isso aqui também é uma uma cópia é uma demo do gorbion necropsy o fabuloso gorbion necropsy banda de é nós é é o grande splatter assim tá numa 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 confluência desses estilos né já que eu então a famosa demo do gorbion necropsy aqui ó obviamente essa aqui é um bootleg vamos ver rapidinho a fita aqui e inclusive tem mais material aqui é a demo aí recomendo e o emputation de 92 e de bônus vem desista e piu want que é um ep de 1993 que eu inclusive tenho é esse vinilzinho original na minha coleção aqui é uma xerox da da capa e tem também um xerox do encarte eu não sei se esses bootlegs foram feitos pelo próprio anderson gordo se ele pegou isso com alguém mas alguém tinha né o original porque tá tudo copiadinho aqui a o insert e a capa e no geral parecem né olha só parece uns os bootlegs bem feitos né vamos ver como é que tá o som eu sou desse negócio é podre bom o gorbion necropsy vamos ver o que que mais tem aqui quanto tempo já tá esse negócio rapaz já tá em quase 20 minutos vamos ver se a gente apresce agora é um split chamado resistência noise core e esse não tem dúvida nenhuma do que que é né o o estilo de música ou de anti-música que eles tocam aqui um split 2 de 2023 entre o síndrome do ódio de São Paulo e o nós que também é de São Paulo de São Carlos né é o nós é uma banda famosíssima no na cena não é uma banda antiga é o síndrome do ódio é uma banda de um cara muito antigo Celso é é eu acho que não é tão antigo quanto o nós mas o cara né o líder da banda ele é um sujeito que milita aí há décadas e décadas na cena de nós isso aqui não é um bootlegs aqui é é um lançamento oficial mesmo então do síndrome do ódio e do noise como só ia acontecer com essas bandas lá inclusive tá é o esse aqui eu acho que é o gordo cara o Anderson Gordo com quem eu comprei eu acho que é ele aqui se eu tô reconhecendo bem eu vim ele uma vez na minha vida só num show lá em São Paulo mas eu acho que é ele é é inclusive ele tá na na banda cara vocal ele gravou um ele quebrou um fez uma participação especial no síndrome do ódio nessa gravação é ele mesmo e esse aqui é o Celso e aqui é o pessoal do nós né do outro lado o síndrome do ódio é como a costuma acontecer muito com banda de nós né porque banda de nós como assim todo mundo sabe né não é estrutura da música que interessa é mais a sonoridade no expor né então assim é interessa o que é mais importante em banda de música nós de cor não é a composição porque ela praticamente não existe mas é a execução né uma música muito presencial é quase que um o nós de cor é quando eu fizer esse vídeo de nós eu vou falar sobre isso algumas ideias que eu tenho sobre esse negócio mas eu acho que o nós ele é uma certa assim uma coisa bem assim pós-moderna vamos dizer assim né eu acho que ele se se enquadra se a gente for fazer uma uma classificação de da arte de maneira mais geral nessas propostas pós-modernas de desestruturações e e ele é ele é basicamente assim um uma performance né é uma arte performática quase quase o nós e bom isso tudo fazer o seguinte depende muito da sessão para você dizer se você curte ou não uma banda porque o material da banda costuma variar muito porque ela é muito ligada a execução né e não uma reprodução de partitura que você tem uma certa constância na na execução é ela é muito dependente da do contexto então assim isso tudo fazer o seguinte o síndrome do ódio tem alguns materiais que eu gosto muito e outros materiais que não gosto nem pouco porque tá é muito contextual é difícil você fazer uma crítica a uma banda de de nós e cor assim mais genérica que não se refira especificamente a determinados materiais isso aí eu só tô dando uma palhinha sobre isso porque o síndrome do áudio acho que é uma banda assim bem que se enquadra nesse tipo de coisa que eu acabei de falar é mas quando eu fizer o vídeo sobre nós que aí eu vou falar mais longamento sobre essas esses assuntos as minhas ideias sobre isso enfim coisas que eu tenho não sei se são interessantes ou não mas enfim eu vou fazer esse vídeo aí falando sobre isso vamos seguindo aqui então olha só isso aqui triturador de fetos de fetos regurgitação mitral demo 2 do regurgitador de fetos é uma banda é o que essa banda é nova né embora não mas não é regurgitador de fetos eu agora lembrei que tem uma música do caramba de quem que é cara é uma banda antiga de nós mas não é regurgitador de fetos é triturador de fetos eu acho que é uma apostasia lá do rio grande do sul ou é do noctameron agora me deu um me confundi um pouco mas enfim não é regurgitador de fetos é trucidador de fetos e tem uma leve lembrança dessa dessa música aí mas o nome é um pouco diferente deixa eu ver aqui se tem a demo deles a tem a demo 1 e a demo 2 a demo 1 foi gravada em 2022 e a demo 2 também em 2022 no fim do ano carissa essa banda eu peguei só pelo nome só pelo nome porra regurgitador de fetos eu acho estranho isso né e deve ser nós e também que tá com aqueles símbolos da anti-música aqui então tá com pita de ser coisa legal eu às vezes arrisco um negócio assim principalmente mas tem que vizinha dessas assim são baratas vamos ver que eu mais que tem aqui eu tô com um monte de coisa de nós e para ouvir aqui em casa tenho ouvido muita coisa mas ainda tem um par de coisa acumulada que fita também principalmente que o pessoal da cena nós e lança muito em cdr em tape né os formatos mais assim baratos eu tenho muita coisa para ouvir nesse formato olha só cara que legal isso aqui anunciado como grande nós e eu acho que a que o anúncio aqui tá correto é uma compilação do em não massa por da Alemanha famosa banda de grande nós é que inclusive teve a uma compilação lançada em cdr duplo pelo glésio torres da old grinder 10 lá de petrolina pernambuco cara lançou isso deve ter aí sei lá uns cinco talvez um pouco mais de anos atrás e ele lançou assim eu acho que eram 50 cópias um bagulho desse assim eu não sei nem se ele vendeu só para os meus amigos o que que ele fez o fato seguinte quando eu soube que esse negócio tinha sido lançar o glésio já tinha vendido tudo e eu não consegui mas agora eu consegui pelo menos esse eu acho que é um boot zinho também é um gordo com uma uma compilação do e não massa aqui tem um encarte com com as capas de lançamento do ano massa tem coisas do tipo cara aqui que que negócio massa né para quem se você não é um dos anos 50 e conseguiram com o glésio o essa compilação do ano massa quem sabe entre em contato com gordo talvez ele ainda tenha ó cópias disso aqui compilação em tape do e não massa por bicho tá interessado na cena de grande nós que é grande nós e coisas clássicas é que nem eu dá uma checada nesse não massa banda seminal do estilo bom talvez tem mais alguma coisa aqui acho que não acho que eram todas essas as dentro só ver quanto tempo tem aqui 27 minutos acho que dá para abrir mais uma caixa vamos abrir mais uma coisa aqui aqui é que que é isso aqui a esse aqui chegou hoje para mim chegou hoje é do leandro dianlupe ele é né o proprietário da old shadows records que é uma das um dos melhores selos brasileiros que cobre o cenário extremo principalmente death metal e eu vejo que o que o leandro também pega e tá de olho também na cena de brutal death metal não tanto por exemplo como o diomar que eu tenho uma caixa do diomar aqui da rota em fitos mas o a um do shadow está pegando uns materiais de brutal death metal também mas é muito sério é bem variada assim é eu diria que o foco mais dela é o outro cubo é até certo mas eles pegam também bruto death metal também pegam coisa do cenário black metal mas não é só o extremo né bom vamos ver o que que é que tem aqui o cd's evidentemente olha só tinha esquecido disso eu peguei mais um material do funeral vômito aquela banda colombiana que eu mostrei ali eu devia deles pelo extremo recorde da espanha e aqui tem uma outra o necrophoric infestation eu acho que isso aqui é a demo é a demo deles relançada agora em formato cd lançada pela dark recollections do méxico essa dark recollections é uma gravadora mexicana cara funeral vômito vão atrás desse material que dessa banda é muito bacana vamos ver o que mais isso aqui e isso aqui é uma banda italiana é chamada dum seyer é uma banda antiga de 92 esse material deles é a única demo que eles gravaram chamada a week in darkness é um material bem underground e com uma certa aura cult esse dum seyer ele é um uma mistura de dum dev com alguma coisa de flash o badebo de 92 relançada agora foi lançada pela nem inglês grave e até tava falando né os problemas que os colecionadores têm passado eu tentei fazer uma compra com essa nem inglês grave a mais ou menos um ano atrás tem mais ou menos um ano que a receita tá muito bagunçada e e assim tá muito draconiana para cobrar impostos mais ou menos um ano teve essa mudança para pior para nós colecionadores eu fiz uma compra com essa nem bless grave que é dos estados unidos e comprei uma meia dúzia de cds cara a receita federal em parceria com o correio devolveu duas vezes a caixa duas vezes ela chegou duas vezes essa cara me mandou a caixa foi devolvida depois me mandou de novo e a caixa foi devolvida de novo aí falei para ele que não dava né eu que insisti uma terceira vez aí ele me devolveu o meu dinheiro é descontado em vivo né tomei prejuízo caso pessoal da receita cara puta que o pariu viu bom bom é mas isso aí um desses cds era esse dom seia eu não consegui comprar foi devolvida nessas duas vezes aí eu agora vi que esse dom se estava para vender lá no na outro shadows e aí eu consegui pegar um uma demo razoavelmente com tem uma certa hora com isso aqui de 92 uma banda italiana do um tipo 10 com uma coisa meio black também e e até trecho um som assim meio meio heterogêneo mas um pouco reflexo daquela época do um seio lançado pela nem bless grave material também interessante e olha só legal isso aqui é o novo do profanática dos estados unidos é a banda né do polo ledney o que que eu tenho para dizer profanática né uma das bandas mais importantes black death metal da história é maravilhoso cara como eu gosto profanática e esse esse último cd foi lançado foi licenciado aqui no brasil pela cianeto lá do rio grande do sul do gil de sói tem até muito tempo que eu não ouço falar do gil é há muito tempo atrás eu comprava umas coisas com ele até comprei com ele as as demos do lenhador que era a banda de black metal que ele tinha na época que eu gostava muito bom mas tá aqui é um lançamento dele da cianeto profanática mas eu peguei lá no site da ou shadows o novo play do profanática nem ouvi se alguém ouviu aí que 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 vocês acham cara eu gosto eu gosto eu acho que eu gosto de todos os anos de estupro profanático com exceção de um e é uma banda que é uma das poucas bandas inclusive que o antigas bandas antigas que eu ainda compro disco novo de estúdio deles pouco poucas bandas eu faço isso a maior parte das bandas assim mais antigas é por exemplo de sair caro de estar desde o intorno em real eu já não me importo mais com que eles lançam para mim é uma banda que já perdeu a relevância e isso com quase todas as bandas antigas acontece com pouquíssimas exceções uma dessas exceções é exatamente o profanática banda espetacular cara como como eu acho boa e não perderam o espírito é isso que eu quero dizer continua o som muito relevante eu espero que eu continue achando isso depois eu ouvi esse último disco deles né a olha aqui isso aqui é muito legal e eu fiquei surpreso de ter lá na o chão e só que é uma banda de do italiano de revidão italiana e eu gosto muito de revidão também a e eu tenho uma especial fascinação com essa com esse revidão italiano eles têm um jeito muito peculiar de fazer revidão é que vem lá dos anos 80 e até mesmo dos anos 70 né bandas como black hole eu vou ler esse tipo de coisa que assim soa muito uma coisa um clima ocultista e o cara mas um negócio feito com uma atmosfera impressionante e esse essa banda italiana chama hands of orlac e é o último disco deles e olha só cara eu não tinha percebido isso foi licenciado aqui no Brasil pela Old Shadows puta merda que surpresa foi licenciado pela Old Shadows nem nem sabia que o que o Leandro ele ele tinha ouvido para esse tipo de coisa revidão nessas bandas assim com som mais alguma coisa stoner alguma coisinha assim é meio ocultista né de bandas como black hole soando nessa linha nem imaginava que o que o Leandro ouvir esse tipo de coisa bom sei lá se ele ouve ou não o fato é o seguinte foi licenciado aqui no Brasil pela Old Shadows o novo disco do hands of orlac uma das melhores bandas nessa cena de occult heavy doom metal é é uma banda da Itália mas eu lia em algum lugar que hoje eles estão radicados na na Suécia se eu não me engano o material antigo deles eles têm dois plays anteriores a esse é fabuloso vamos ver como é que tá esse disco aqui é o novo deles chama e betudo dentes cara e se você não é só assim fanático por por metal extremo tem uma abertura para outras vertentes do metal cara é revidão de primeiríssima qualidade mas essa banda é nova não é quer dizer nova deve ter aí 15 20 anos talvez não é dos anos 80 e os dois últimos agora é cds que tinha na caixinha é esse aqui é o coagulate é um lançamento da black hole é esse coagulate é uma banda que também tá dentro dessa dessas bandas da nova da 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 nova onda do do death metal old school olha só é uma demo só tem três faixas sendo uma uma delas uma cover e olha a banda que eles fazem cover o clima toro clima toro da Suécia que é uma das bandas assim desse cenário mais desconhecido do old school death metal sueco é uma das bandas mais importantes né o clima toro é uma banda fantástica é eles gravaram só um ep e demo eles não chegaram a registrar um fogo o o clima toro e eles fazem uma gravação clima toro então já dá aqui é né a filiação desse coagulate é uma banda muito legal que pega né a uma influência de death metal old school antigo né de estocolmo coagulate eu acho que são americanos é a demo deles lançado em formato cd pela black hole e o último cdzinho que tinha nessa caixa é o que eu vou apresentar agora vou fechar esse vídeo foi o cd que me fez é ir lá no site da old shadows para comprar e aí eu acabei comprando outras coisas mas a banda que me levou lá foi uma banda que eu ouvi no YouTube falei cara essa banda é sensacional eu preciso ter material desses caras e a banda é essa aqui autofagy autofagy eu não tenho nenhuma informação sobre essa banda eu acho que eles são dos Estados Unidos só que esse cd foi lançado pela polverize isso aqui não é um licenciamento é um disco gringo mesmo lançado pela polverize e cara eu ouvi esse disco no YouTube e me pareceu assim banda top-notch primeira prateleira esse autofagy é dá um adão de nem aí uma ouvida nesse nessa eu acho que o único disco deles chama Bacteriophage Bacteriophage eu acho que o único play deles cara dá uma sacada e isso aqui me pareceu assim candidato a primeira prateleira do death metal junto com as bandas assim melhores de hoje em dia tipo morto sedimento é aquele funeral vômito também assim é engulfed sabe essas bandas de primeira qualidade me pareceu essa essa aqui também hiperdontia da dinamarca me pareceu que que tá nesse time cara autofagy é lançado pela polverize o cara isso aqui muito tesão de escutar viu esse play que esse aqui eu vou passar na frente aí da fila dos 400 porque se ele entrar lá na fila dos 400 eu vou lembrar dois anos para o ver isso aqui tem uns que eu passo na frente assim e esse aqui vai ser um deles bom com isso então já já estourou para 40 minutos eu vou fechar que esse vídeo e no próximo vídeo eu vou tentar abrir as outras caixas eu tenho mais 45 caixas aqui eu não sei se vai dar para apresentar tudo que também não quero ficar fazendo vídeo aí de uma hora que fica meio sacau isso eu vou ver o que que dá para apresentar na próxima meia hora do próximo vídeo e vai ser essa nossa conversa da semana bom então eu vou cortando por aqui e mas é cara em seguida nós já estamos de volta para abrir aqui e ver mais indicações do mundo do metal extremo e também tem alguma coisa de punks esperem aí para ver até daqui a pouco e aí e aí